Bom dia, amada igreja. Eu sou Elizabeth, esposa do pastor Alexandre, pastor que trabalha lá na Conhegação da Mangueira. Estou mais uma vez com meus irmãos para junto compartilharmos um estudo da Escola Bíblica Dominical. É a lição número 5, cujo tema é Deus é Santo. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido o Pai, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos a Deus a Tua ajuda no momento que estaremos na explanação da Tua Palavra. Pai, que venha edificar todos os ouvintes, que venha ser alimento para a Tua Igreja também. Pai, fazemos isso em Teu nome e que Seu nome possa ser glorificado. Pai, no Santo nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, a lição fala, a lição 5, como eu já disse, ela fala sobre o título é Deus é Santo. E eu separei aqui nos meus estudos, que eu gosto de sempre que vou falar de alguma coisa, eu sempre gosto de buscar os significados das palavras. Eu sempre gosto. E eu quero só compartilhar aqui para os irmãos, para aqueles que gostam também, são pesquisadores, gostam de pesquisar. Deus é Santo, é o título. A palavra Santo, em grego, é ráguio, é um adjetivo. Ele tem sentidos adversos nos escritos gregos. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos esses adjetivos adversos, que encontramos várias vezes a palavra Santo na Bíblia, e nem todos os Santos é Santo, como a gente entende na nossa língua portuguesa. Então, eu vou deixar só registrado aqui, alguns adjetivos, significado desse adjetivo Santo. Santo por essência, que é Deus. Santo pela posse por parte de Deus. Santo como sacrificado. Santo em sentido moral. Consagrado, dedicado ao Santo. Com efeito de santidade, venerável. Algo sagrado, dedicado. Autonomástico, por essência de Deus. Como os consagrados ou sacrificados cristãos. Então, assim, quando lemos a palavra Santo, buscamos em que quadro ele se enquadra no nosso estudo, na nossa visão. Tá bom? Agora, entrando na nossa lição, temos como texto base, Levítico 11, 44 e 45. E Salmos 77 e 78. Mas, a princípio, vamos ler Levítico 11, 44 e 45. Vamos lá? Possamos abrir as nossas Bíblias, né? Levítico 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhuma enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que eu vos faço subir a terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, fica aí a palavra do Senhor para a igreja, né? Sede santos, porque ele é santo. Porque Deus é o meu e o seu Senhor. Por isso, devemos buscar a santidade, né? Primeiro tópico que ele fala, santidade, a condição do relacionamento com Deus. Então, devemos buscar essa santidade, porque o nosso Deus é santo. E nós, por amarmos ao Senhor, buscamos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento tem essa condição, a de santidade. Outro exemplo que nos foi deixado, foi do povo de Israel. Eles deveriam buscar a santidade como estilo de vida. Porque Deus era Senhor dele, porque o Deus de Israel possuía um caráter santo, porque o Deus de Israel tinha uma santidade plena e perfeita. Então, por isso, o povo de Israel deveria buscar uma santidade como estilo de vida. E assim deixado para nós, também, teremos que buscar a santidade como estilo de vida. Precisamos nos atentar que a santidade, ela é um processo, né? Ela deve ser buscada continuamente. Não é, ah, eu vou para o culto, eu vou para a oração, eu vou, não sei, para a MCM, né? Estou buscando a santidade. Também, mas a santidade, ela é um processo, é diário, é diário. Todo dia você deve buscar essa santidade. Santidade é dedicação total a Deus. Santidade é um estado do coração. Quem é santo, ama a Deus e é dedicado a Ele. Por isso, Nevis 11, 44, expressa que devemos nos consagrar e sermos santos. A santidade, como estilo de vida, deve ser a mais nítida expressão dos que vivem na presença de Deus. Então, como diz a palavra, sede santo, porque eu sou santo. Vamos nos consagrar, né? Assim diz a palavra de Deus. Passando para o tópico B, que assim eu intitulei, antes das adversidades, não esquecemos a santidade de Deus. Aí, essa passagem está em Salmo 77, do 1 ao 3. Nosso olhar nessa passagem nos faz ver um clamor. Vamos ler. Salmo 77, de 1 ao 4. Eleva a Deus a minha voz e clama. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Egue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passagem meia. Medito e me desfaleço, o Espírito. Não me deixe pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Aqui vemos um salmista que está em agonia. Está com a alma inquieta. E que essa inquietude dele está dificultando experimentar a paz. Como salmista, assim somos nós. Eu, ao ler essa passagem, eu me vi muito nela. No verso 1 ao 4. Que em tempo de angústia e tribulação, temos o mesmo comportamento. Eu vou dizer, eu tenho o mesmo comportamento. E que descreve esses versículos. O versículo 1 ao 4, ele é cheio de perguntas. É cheio de questionamentos que a gente eleva e clama e faz. E parece que nada acontece. O verso 1, para mim, ele aponta como somos seres imediatistas. Ou seja, a gente eleva a nossa voz. Elevar de baixo para cima. Para que Deus nos atenda. Ou seja, a gente fala mais alto. Vamos falar um pouco mais alto? Talvez Deus esteja dormindo. Não sei onde está Deus diante da minha aflição. Então, a gente eleva a nossa voz. No verso 2, a gente fica procurando o Senhor. Entendendo que Ele tem a solução. Então, a gente começa a procurar. Esquecendo que Deus nunca esteve tão longe. Deus esteve sempre perto. No verso 3, lembra-me de Deus. É pensar em Deus. Pensar no seu governo. A gente lembra-se de Deus. O tempo todo. Mas, parece que é uma lembrança passada. Nós temos que entender. Que é lembrar que Ele está aqui. Que Ele está aqui. Do meu lado. Ele está presente. Ele está vendo a minha angústia. E 4, Ele dá a ideia de que segurou os meus olhos. Para que não se fechasse. Então, cuidado de Deus nas nossas vidas. Entendemos que as pálpebras são os vigios. Ou o guardião dos nossos olhos. Quando estamos com sono, as pálpebras fazem o que? Fecham. Ou estamos em perigo. Elas fecham. E por isso, o salmista foi mantido acordado. Dando a ideia que os tinha segurado. Essa pálpebra dos olhos. Para que entendesse que Deus estava a todo tempo ali. Os versos de 1 a 4, em dados momentos, descreve a cada um de nós. Quem sabe, né? Você não que está ouvindo, não está inserido nesse contexto. Glória a Deus. Louvado e a Deus pela sua vida. Mas eu, quando o pastor Alexandre esteve muito doente. Eu me vi inserido nesses versos de 1 a 4. E quão foi a minha agonia. E eu gritava, eu elevava a minha voz para que Deus me ouvisse. Isso foi muito real para mim, essa passagem. No outro tópico que eu intitulei de ser, santidade. Uma herança a ser deixada aos nossos filhos. Que herança temos deixado nesse tempo tão difícil? Onde as redes sociais são convidativas. Que herança nós temos? Então temos lá o Salmo 78, de 1 a 11, que diz. Escutai, meu povo, a minha lei. Prestai os ouvidos às palavras da minha boca. Abriu os lábios em parábola e publicarei enigma dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a nossos filhos. Contaremos a vindura geração. Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Estabeleceu um testemunho em Jacó. Instruiu uma lei em Jael. E ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Afim de que a nossa geração os conhecesse. Filhos que ainda amam de nascer. Se levantassem por vez, os referissem aos seus descendentes. Para que pudessem em Deus. Para que pusessem em Deus a sua confiança. E não esquecesse dos feitos de Deus. Mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante. E cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, baterem retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Eles serão das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Então, Deus vem relatando. Que devemos deixar essa herança. A herança de contar aos nossos filhos os feitos do Senhor. O salmista aqui, ele convoca o povo a escutar. A prestar atenção. As palavras ditas. O propósito salmista é bem didático. É ensinar os nossos filhos uma vida santa. Fazendo um elo com a cultura grega. Que eu não tenho como não deixar de falar. Tem uma palavra que eu gosto muito. Didáscalo. É ensinar. A cultura grega tinha isso muito forte. Ensinar. Eles não se cansavam de ensinar os filhos. Só que aqui nós vemos que nós devemos ensinar uma vida santa. Que esse ensinar. Que esse didáscalo seja algo bem vivo. Bem presente mesmo. Didático na vida dos seus filhos. Seus netos. Das crianças que te rodeiam. Neste tempo de pandemia. Algumas famílias até ficaram um pouco mais próximas. O isolamento social deu lugar a convivências. Mais profundas. Que antes não tinha. Pela correria. Desse mundo moderno. Desse tecnologista. Dessa tecnologia. O salmista deixa claro nos versos 5 e 6. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Instituiu uma lei em Israel. E ordenou seus pais que o transmitissem a seus filhos. Afim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que onde nascer. Que se levantassem. E por sua vez. Seja feliz em seus descendentes. Que nós possamos. Não deixar. De ensinar os nossos filhos. Transmitir aos filhos a lei do Senhor. E fazê-los conhecer. Para que a nova geração. Conheça. E confie em Deus. Mas. Como pais. Precisamos nos submeter. Por completo ao Senhor e o de Cristo. Para fazer valer isso. A vida da vida dos nossos filhos. Estamos diante da igreja. De um grande desafio. Esse desafio. Que é de encucar nos nossos filhos. Deixar essa herança de santidade. Nesse mundo tão moderno. O nada a ver tomou conta. E aos filhos. Que essa passagem também tem para os filhos. Que vem no verso 7. Que eles possam ter confiança em Deus. Que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor. E que eles possam guardar os mandamentos. Filhos. Essa é para você. Você precisa confiar. Você precisa não esquecer dos feitos do Senhor. Eles precisam guardar os mandamentos do Senhor. Certo? A D. Que fala sobre a vida. Vamos lá. A vida de santidade. Combate a amnésia espiritual. Olha que interessante. A amnésia espiritual. Pode parecer estranho. Que a gente. Possa nos falar. Sobre que a vida de santidade. Ela vai combater a amnésia espiritual. Mas o que seria essa falta de memória da gente. Ela só é um Deus que tanto nos faz bem. Vamos combater a amnésia espiritual. Trazendo a memória. As maravilhas de Deus. Pois a santidade de Deus. É conhecida também pelas suas ações. Primeiro. O Senhor nos guardou. Nos guiou. Nos alimentou. É quem do nada. Ele faz todas as coisas. Quantas coisas boas tem nos feito o Senhor. Principalmente nesses dois últimos anos de pandemia. É só olhar a sua volta. E ser grato. Eu não sei você que está me ouvindo. Eu não sei quantas vezes você chorou. Quantas vezes você sepultou. Eu nesse tempo de pandemia. Eu digo à igreja. Que só no mês de abril. Seguidamente. Sepultamos cinco pessoas. E essas pessoas eram pessoas muito queridas. Que ainda dói. A ausência. A partir dessas pessoas. Então. Eu ver também. O Alexandre. Para muitos. O pastor Alexandre. Sendo levado. Numa ambulância. Por conta da gravidade do Covid. Por conta da comorbidade. Isso também me fez. Olhar. Depois que tudo passa. E o quanto o Senhor nos resgatou. O Senhor nos guiou. O Senhor nos alimentou. O Senhor cuidou. Então. Eu não posso deixar de ser grata a Deus. Que trouxe. Em tamanha. Momentos. Muitas perdas. Que tivemos. Trouxe o Alexandre de volta. Tem trago ele. Aos pouquinhos. O Alexandre está se recuperando. Que não foi muito fácil. Mas. Eu sou muito grata ao Senhor. Porque. Eu posso olhar a minha volta. Eu não posso esquecer. Não posso deixar de apontar. Essa maravilha do Senhor. Para os meus filhos. E para o meu neto. Eu tenho que trazer a memória. A fé. E a confiança. Lembrar. Das maravilhosos feitos. Nos enche de fé. E de confiança. Para seguir no Senhor. E isso aconteceu. Quando a gente estava acompanhando a ambulância. Que levava o Alexandre. Meu filho estava no carro. Ele colocou um louvor. E ele falou. Vamos confiar. Vamos ter fé. Que meu pai. Vai se recuperar. E no silêncio. Da ida do carro. Uma experiência muito ruim. Ouvindo daquela ambulância. Na nossa frente. Ali abrindo o caminho. Para que o socorro fosse a ele mais rápido. E meu filho falou. Vamos trazer mãe. A memória. A fé. A fé. Vamos confiar. Então. A vida de santidade. Precisa combater. A amnésia. Nós não podemos esquecer. Da fé e da confiança. Também não podemos esquecer. Da esperança. O Senhor salvou Israel. Abrindo as portas. Dos céus. E fez chover manar. Sua graça e misericórdia. Foram muito fortes. Naquele tempo. E trouxe uma fonte. De nova esperança. Para aquele povo. Quanto maná. O Senhor. Tem derramado na sua vida. Quanto maná. O Senhor. Tem derramado na vida da sua família. Quantas portas. O Senhor tem aberto. Quanto mar vermelho. O Senhor tem aberto. Então não esqueça. Minha querida igreja. Você ouvinte. De trazer a memória. A esperança. Os feitos do Senhor. Vamos combater a amnésia espiritual. Vida de santidade. Vida que não tem lugar. Para a amnésia. Outro. Outro. Também. Tópico. A santidade de Deus. Realza sua bondade. Por pecadores. A grandeza e a santidade de Deus. No isente de temor e reverência. O salmista. Ele canta. Que o Deus supremo e santo. Faz maravilhas. E intervém bondosamente na vida e na história dos homens pecadores. Deus. Ele interviu na minha vida. Na vida da minha família. Quando nos salvou. Nos resgatou. Tem nos dados de livramento. Somos imperfeitos. Somos falho. Mas a bondade. A misericórdia do Senhor. Está sempre sobre nós. Assim como vemos lá. No povo de Israel. No povo. Moisés. Arão. Com aquele povo todo. Precisamos. Também. Tem outro detalhe. Outro tópico. Muito interessante. Os desígnios de Deus são santos. E aqui eu vou estar concluindo também. O plano de Deus são tão tempestivos, ocasionais ou fruto de uma situação ou circunstância. Eles são elaborados numa mente onipotente, onipresente, onisciente. Os santos desígnios de Deus incluem a tratar-nos com graça e misericórdia. Os desígnios de Deus são santos que pertenceram a um Deus santo. Porque eles são inescrutáveis que ninguém pode desfrutá-los. Porque são infinitamente maiores e melhores que os dos homens. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Então, os desígnios de Deus são santos. Então, assim, finalizando, eu quero dizer à igreja que santidade é algo, é um processo. Precisamos buscar, precisamos estarmos diante de Deus. clamando, buscando, entendendo que ela é um processo contínuo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que dê uma manhã abençoada, uma manhã abençoadora. Em nome de Jesus. Amém.